Muriloso, já viram? Será que ficou muito... Então se pá, esse e o outro vocês não viram. Ficou muito coisa, mano. Vocês falaram que não viram? AD, calma aí, eu tô esperando. Digita 23... R34 não atualiza, não é só arrombadinho, filho da puta. Para de me per... Porra, para de me perturbar, cara. E aí, família? Meikodi, conheci sua live por um amigo. Gostei muito, mas sempre perdi alguma live. Perguntei pra L se tu postava em algum lugar que ia abrir live. Aí L disse pra ver o Insta e Twitter do Coringa. Quando tiver lá a live, tu tá quase abrindo. E aí, família? Saca essa para a Fawai e a mesa ousadim para pegar a WL. É você... Engraçado. Eu não sei se eu boto o chat. Esse é bom. Nossa, esse é bom. Galera, espero que eu complementei. E, teoricamente... Eu tenho um conjunto da Nike, assim. Só que ele tem um de... Abri aqui, o moletão. Não, eu tenho um moletão e ele tem um casaquinho. Um capuz. A gente coisou os vídeos assim. Foi meio da minha parte. Você deve votar o quê, cara? Tá ligado? Tanto é que tinha vídeo. Laranjas, os laranjas... Que isso, mané? Da Season 1, que não votaram. Salve o filho da puta. Porra, tô cansado de ficar xingando meus vídeos, mexendo meus vídeos. Não votaram. Porra, tá um tratamento bem... Tá ligado? Caralho, Gabi. Assista. Caralho, vou botar fora. Se você... Mano. Mano. No hack. Que jeito. Tudo, olha aqui. Ah, isso que é bom. Caralho. Eu apinei tudo, olha aqui. Normal. E aí, família. Faz live igual o Francis, põe a foto da Cris e entra no que dá com a Steandela. Tá maluco, cara? Tá maluco, porra? Para de falar merda. A minha voz é indetível. Minha voz é... Porra, minha voz é forte, porra. Como é que eu vou fazer a vozinha da Cris? Eu vou falar assim? Oi, gente. Tudo bem? Porra, parece um rato falando, porra. Não que ela fale que nem um rato. Falando eu tentando imitar ela, parece um rato, porra. Caralho. E aí, família? Como é que eu vou fazer o... CDA voltou? Vai parar com o Reactinal? Vai, não? Vou ter que ir assistir o Paulinho Roco, é? Machista por quê, mano? A minha voz é mais grossa que a dela, cara. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... É biologia ou ciência? Sei lá. A minha voz é mais grossa que a dela, porra. Porra. Machista é o caralho, taxista. Vai se fuder, porra. Você gosta de... Vocês querem me cancelar, porra. E aí, família? Caralho. Pelo visto, você aprendeu que não vai conseguir W, L e colocou o just chatting, parebens. E saiba que você é estranho. É, e você escreveu parebens. E aí, família? Para, 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 para de me churro dos sacos. Olha, me esqueci, você não tem W, L. Me desculpa. Para de me churro. Vamos lá. Eu apinei tudo, olha. Normal? Ah. Sempre. Sempre. Caralho. Caralho. Normal, sempre. Esse aqui é bom. Eu apinei tudo, olha. Normal? Que jeito. Sempre. Que jeito. Sempre. Desde o Void. Nunca perdi o Ceno Void. Usando o Hack. Vocês também usavam o quê? Ih. Mano! Esse vídeo era para estar no evento! Mano! Caralho! Vou botar a foda-se. Se você está assistindo depois de clipar, ele está puto porque eu botei. Assiste na minha live. Twitch.tv barra Gabi Peixe. Tamo junto. O que é isso? Vai não, vai não. Isso aqui é bom. Eu não estou pausando, filho da puta. É o Gabi que está reagindo a isso aqui. Tem o vídeo sem o Gabi reagir? Porque o Gabi está produzindo o conteúdo dele e está reagindo do jeito dele. Não tem o vídeo sem o react dele, eu acho. Tem esse vídeo aqui? Não é eu, cara. É ele que pausa a câmera dele aqui, olha. Ele pausa para falar alguma coisa. Vocês não estavam vendo a câmera dele, né? Eu apinei tudo, olha. Normal. Aham. Sempre. Que jeito. Mas aí vocês não vão ver a cara do Muriloso, porra. Não é o Bicã também, porra? Parece que... Gigante. Caralho. Cara, cara. Que jeito. Caralho. Desde do Void. Nunca. Perdi para você no Void. Usando hack. Vocês também usavam, pô? Combateu mal com mal, né? É aquela frase. Combateu mal com mal. Nesse vídeo aqui. Ambos... Caralho. Galera Gente, basicamente todos falaram que usaram o cheater, mano Não, cara, não foi isso não, mano Não foi isso não, mano, ele entendeu errado O Gabi entendeu errado O Gabi entendeu errado, cara O Albara foi... Foi... Albara foi... Irônico, cara Gente, basicamente... Twitter do Cross Galera Combateu o mal com o mal Combateu o mal com o mal Tipo assim, zoando ele Que o Muriloso tava querendo combater o mal com o mal Só que tipo assim, ele tava acusando o Muriloso de usar hack E que ele tava usando hack pra combater o mal com o mal Tá ligado? Não foi isso? Não foi isso? Cadê? O Cross falou que usa hack? Cross Não acredito que tão falando que ia assumir cheat É que cortaram do creep Mas eu deixei claro, nunca usei, muito menos precisaria pra ganhar de você Olha lá Falei Eles estavam... É... É... Foi coisa... Tá, mas eu entendi Eu não entendi de primeiro aqui Que eles usavam hack também Que é por isso que ele usou O Albara, porra, jamais Tipo... Tipo... Eles tão brigando aqui o tempo todo O Albara jamais defenderia, tá ligado? Tipo o Muriloso Eu... O... Pinei O... Isso aqui é bom Ainda pinei tudo, olha Normal? Ah, sempre Que jeito Desde no Void Nunca perdi pra você no Void Usando hack Vocês também usavam, pô? combater o mal com o mal né, é aquela frase combater o mal com o mal então, é meio que, mano, o que eu entendi deixa eu explicar agora melhor o que eu entendi, que o Albara tava acusando o Muriloso de usar hack que pra combater o mal com o mal e que o Muriloso dava desculpa de usar hack que é pra combater o mal com o mal ah, eu uso hack porque os cara usam também, tá ligado? tipo, foi isso não foi que vocês entenderam? ah, mano, nem sei que eu entendi mais foda-se também, tá nem aí o mal, nesse vídeo aqui ambos, caralho a gente todos falaram que usaram o Twitter, mano chatizão que eu usei bot no tibia também meu Deus, bot no tibia olha quem que é cala a boca, Muriloso falou demais já, cara é só calar a boca sempre passando uma vergonha, né? mano, sempre tem que passar uma vergonha o Muriloso meio que falando assim caralho, mano olha a merda que eu fiz olha a merda que eu fiz e os caras pesando na dele é que você nunca passou vergonha na internet, né, mano? é que você é o cross perdendo, não? sendo amassado também, menos ainda nunca perdeu? pra você, não? pra mim, não mas não faço ação posso errar se fizesse, passava vergonha deu coincidência aí de amassar ele só isso você reagiu, né? eu reagi o de sempre você perdendo o que eu tenho pra falar desse clipe eu me exaltei pra caramba isso é um fato pra mim foi muito estranho o que aconteceu no dia conversei com outras pessoas e pra todo mundo foi estranho porque tinha vários carros ali envolvidos antes desse clipe um pouco e foi direto no nosso dando tiro no pneu dando pitch no carro e eu achei estranho falei mesmo na hora poderia ter me controlado mas não me arrependo do que eu falei não pra mim eu pinei nele ainda pra ajudar eu acho que eu errei em falar algumas coisas mas estamos aí pra isso pra errar e acertar esse vídeo aí foi uma falsa acusação da parte do Moreno isso aí foi mais um chorinho em live e não faz esse tipo de coisa não mano na minha opinião você deu gosto assim no dia eu falei isso pra caramba em live eu errei em partes algumas palavras que eu usei não deveria ter falado pra você assim em live a gente se solta mesmo e fala o que vem na telha é errado hein mano mano esse bagulho não era pra estar na baguncinha mano não era não viado esse bagulho não era pra estar na baguncinha não mano e aí família pegar fogo hein mas se pá mas se pá não deu tempo se pá não deu tempo o bagulho se pá não deu tempo porra Lúcio tu é chato pra caralho hein mano porra cara porra para de ser chato mano porra chato pra caralho insuportável cara porra deixa eu pausar a porra do negócio mano caralho para de ser chato mano porra não tô rindo pra tua cara não porra agora eu tô rindo porque vocês estão rindo também mas mano porra caralho errada a situação aqui velho vai no cu você é louco chatezão obrigado Thiago obrigado Algoritmo obrigado Gui pelos subs Lucas muito obrigado vale lembrar pra vocês aí se vocês puderem fortalecer com o sub chatzão sete contos só vocês me ajudam pra caramba tá ligado é isso aqui já deu é isso aqui já deu é isso aqui já deu